O réu Kennedy Gomes da Silva, de 19 anos, acusado de matar o estudante Matheus Rezende Lacerda, de 17 anos, durante a madrugada do dia 1º de janeiro de 2015, foi submetido ao julgamento nesta última segunda-feira e condenado a oito anos no regime fechado. Kennedy teve a sua tese de legítima defesa defendida pelo advogado Rodrigo Ferreira Batista, mas como contestada na réplica pelo advogado de acusação do Ministério Público João Paulo Lopes. Com o plenário completamente cheio de familiares e amigos, a sentença foi lida pela juíza Liliane após sete horas de julgamento. A mesa dos jurados, composta por sete mulheres, votaram pela condenação do réu e não acataram a tese da legítima defesa. E afastaram também a tese de homicídio privilegiado, considerando o fato de que a vítima fora atingida pelas costas a golpes de canivete, impossibilitando qualquer tipo de defesa. Kennedy, que já aguardava o julgamento no regime fechado, vai cumprir a pena de oito anos e seis meses de reclusão. O advogado de defesa pretende recorrer à sentença.